Eu pertenço a Lázaro e ele me pertence. Em nome do Senhor, eu os consagro marido e mulher. O casamento de Susana e Lázaro e o encontro das crianças com o Messias. Deixem vir as crianças a mim, não os impeçam, porque deles é o reino de Deus. Jesus, Últimas Semanas Este programa tem o patrocínio de